Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o doutor Sebastião Brito sobre ação circulando saúde, viu? Falar em saúde todo mundo gosta, né? Está aqui presente no nosso estúdio daqui a pouco, mais tarde, né? Hoje temos também o nosso Ribamar Galvão, porque hoje é segunda-feira e segunda-feira é sempre uma festa boa pra você que gostou de tomar umas e outras, né? Saber que você tem que, ó, 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 fazer aquele cup, fazer aquela ginástica toda pra ficar com o Castral lá em cima, né? Vamos lá! Oi, Somos Júnior e José de São Luís, do bairro do Coroado, tá vendo aí, ó? Valeu, cara, valeu! Vamos mandar zap aí do Maranhão! E TV Ouro Vivo! E meu amigo Fred Maia, aí da TV Ouro Rio, meu amigo Raí, meu amigo Chico da TV, Pedreiras! Eita Pedreiras! Eita a Trisidela! Eita São Bernardo! Eita Piritoró! Eita Coroatá, Caxias, Açailanga, Imperatriz! Eu quero ver a Difusora bombando pro mundo todo! Deixa eu ver aqui, ó, olha aí São Luís, ó, que legal, né? Vou falar em Pedreiras, o Paul Guedes, com minha comadre Sergi Lene, a família Gomes, todos marcaram presença na Feca das Rosas, né não? Inclusive no Algo Mais, no Algo Mais, da minha amiga Paulinha Lobão. Lá estava toda a produção da Paulinha também, lá na nossa festa, né não? Estava a Marisa, o Leandro, né não? E lá, destruindo e lacrando, quem é que destrói lá? Cláudio Carvalho, mostrou pro mundo, no Algo Mais, a nossa festa. Paulinha, ó, beijo, obrigado pelo carinho, viu? Do Algo Mais, aí, deixa eu ver aqui. Nosso fim de semana, aonde foi esse? Não sei, você mostrou aí, o fim de semana, que eu não sei onde foi, deve ter sido em algum lugar do Maranhão, né? Então tá aí, vamos mais zapizar, vamos zapiar? Vamos zapiar, vamos continuar zapiando. Agora vamos continuar o nosso agradecimento. Olha, eu quero mandar um abraço pra meu amigo Araújo, da Espuma Flex, viu? Araújo, Alessandro. A Espuma Flex, hoje no Maranhão, é a empresa de tecnologia de ponta em cama boxe, né não? Olha aí, ó, olha aí, ó. Vem cá, vem, ó. Nesse dia das mães de conforto e qualidade de vida. Espuma Flex. Flex, muito gentilmente, o nosso Araújo disse, é uma cama boxe pra sortear. E quem levou a cama foi a minha amiga Luciana Maciel, esposa do meu amigo Zé Luiz Maciel, né não? Ah, desculpa, não, não foi, desculpa. Foi Fátima Frota e meu amigo Chico Frota, né não? A Luciana, obrigado Araújo. A Luciana ganhou, foi o quê? Uma geladeira, uma geladeira do Flex, viu? Atenção, esse link aqui, ó. A Luciana, vamos ver se a gente mostra a foto do Gaiola aí. Do Gaiola, da locagem, vamos mostrar a locagem, né? Porque nós temos que agradecer a locagem. E essa geladeira foi entregue, vai ser entregue a nós através do Matheus, né? Pelo meu amigo Jesus da Genjadora São Luís. Obrigado Jesus pelo carinho, viu? E aí o Gaiola esteve lá, quero agradecer publicamente o carinho que o Gaiola teve conosco durante três dias consecutivos com a turma do Del Feliz, que foi um cantor fantástico da Fega das Mães, aí ó. Veículo de ótimo estado para garantir um serviço de qualidade. Locagem, né Zé Mário? O Zé Mário também esteve ontem no nosso almoço, a sua esposa ganhou um final de semana na pousada Buriti, né? Merecidamente, Zé Mário. Obrigado a locagem, obrigado pelo carinho, viu? José Luiz Maciel, viu Luquinha? Tudo bem, vamos lá. Boa tarde, curtindo um dia de... No Ang Parque, onde... Ah, em São José de Ribamar, né? Esse Ang Parque é legal, né? Para a família, né? Muita água, né? Muita água, né?